No Brasil, a gente está com 22% de adolescentes e jovens que dizem se sentir deprimidos ou que têm pouco interesse em fazer as coisas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com a oficial do Programa de Cidadania dos Adolescentes do Unicef, Gabriela Mora, sobre um relatório, gente, que mostrou o impacto da pandemia na saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. Nesse bate-papo, a Gabriela comentou que 19% dos entrevistados entre 15 e 24 anos de 21 países se sentiram deprimidos durante a pandemia e esse número foi ainda maior no Brasil. Então, vem ouvir com a gente. Queria falar com você sobre esse documento, um relatório que mostrou que mais de um a cada sete jovens entre 10 e 19 anos tem algum transtorno mental já diagnosticado. Que relatório é esse? Conta pra gente, Gabriela. Então, o Unicef resolveu lançar esse relatório para chamar a atenção da sociedade em geral, das famílias, da gestão pública, né? Sobre esse tema da saúde mental de crianças e adolescentes, que já era um tema muito sério antes da pandemia, mas que depois da pandemia, por causa das medidas de isolamento, tantas perdas familiares, né? Uma sensação de insegurança em relação ao futuro, acabou se tornando esse tema ainda mais sério, mais agudo, né? Então, as crianças começaram a demonstrar sinais de ansiedade, de depressão, de insegurança e pra chamar a atenção e, assim, convocar a sociedade pra agir em relação ao tema, quebrar o tabu, né? Falar de saúde mental de uma forma positiva, interessante, pensando em estratégias de prevenção é que o Unicef lançou esse relatório. Na verdade, a Situação Mundial da Infância 2021 é o nome do relatório. Todo ano a gente tem um documento focando num tema específico e, este ano, o tema é a saúde mental. Então, situação mundial da infância, né? Um relatório que fala das crianças do mundo inteiro e tem também um recorte pro Brasil, né, Gabriela? Exato. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente tem um histórico de instituições muito fortes, né, que já atuavam na área de saúde mental. Isso é muito interessante porque aí o país, ele não fica entre os piores, mas mesmo assim ainda há muito a fazer, né? O levantamento do Unicef foi feito em 21 países, né, mostrando que um em cada cinco adolescentes e jovens de 15 a 24 anos disse que muitas vezes se sente deprimido ou tem pouco interesse em fazer as coisas. Então, está uma média de 19% da população entrevistada. No Brasil, a gente está um pouco acima da média, está com 22% de crianças, de adolescentes e jovens, na verdade, nessa faixa de 15 a 24, né, que diz se sentir deprimido ou que tem pouco interesse em fazer as coisas. Então, isso mostra pra gente que, embora a gente não esteja ali no pé da lista, né, do ranking dos países, a gente ainda pode melhorar muito mais. Por quê? Se a gente avaliar as políticas públicas, embora sejam muito interessantes, e é importante reconhecer isso, que o Brasil tem uma estrutura de política pública que se pretende ser universal, mas na área de saúde mental, não são todos os municípios que têm, por exemplo, os CAPS, né, o Centro de Assistência Psicossocial, os municípios de pequeno, médio e porto, ainda não têm essa estrutura. Então, a gente faz um convite, né, pra gestão pública também pensar de que forma que pode se organizar pra fazer o atendimento, mesmo que de uma maneira intersetorial, não só saúde, mas educação, assistência social, pensar junto numa solução pra fazer o acolhimento de crianças e adolescentes e jovens com questões de saúde mental e nos casos mais sérios, que realmente precisa de um encaminhamento, né, encaminhar pra municípios que tenham uma estrutura melhor pra fazer o acompanhamento. Você usou a palavra tabu, né, Gabriela? E realmente, a saúde mental é tabu na nossa sociedade, não só quando a gente fala de crianças e adolescentes, mas principalmente, né, Gabriela? Eu fico, assim, impressionada, inclusive, quando a gente fala da infância de crianças mesmo, né, o relatório traz aí crianças de 10 anos de idade e tem muita gente que se nega a acreditar que sim, temos que cuidar da saúde mental dessas crianças, né? É fundamental, assim, os adultos de referência na vida dessas crianças e adolescentes, né, que podem ser familiares, educadores, as equipes de assistência social, as pessoas que estão nesse contato direto com crianças e adolescentes podem perceber algum sinal, né, de uma questão de saúde mental que pode ser acolhida e cuidada, né, durante a fase da infância e adolescência, porque é na adolescência que se manifestam os sinais, os primeiros sinais, né, dos transtornos, dos transtornos mentais. Então, se a gente consegue fazer essa intervenção positiva, cuidadosa, nessa fase da vida, a gente tem uma... age de uma forma preventiva, para que essas pessoas tenham mais proteção para passar, fazer essa transição para a vida adulta e, na vida adulta, conseguir uma vida produtiva, afetiva, né, com vínculos. Então, se a gente não cuida na adolescência, isso pode se tornar mais sério na vida adulta, né, e dificultar esse tratamento. Então, é na adolescência que a gente consegue perceber os sinais e consegue agir de uma forma mais preventiva. E tem um canal, né, do Unicef, a gente já fez entrevista sobre o Pode Falar aqui no programa, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse canal, que é uma ajuda virtual que pode ser muito importante para esses adolescentes, né, que estão se sentindo vulneráveis, que precisam mesmo de uma escuta, né, Gabriela? Exatamente. Então, ó, adolescentes e jovens que queiram entrar no www.podefalar.org.br vão encontrar um espaço exclusivo, pensado para adolescentes e jovens, com materiais sobre saúde mental, guia de autocuidado, links para vídeos, podcasts, são materiais diversos e também podem acessar profissionais que vão fazer uma escuta empática, sem julgamento, de adolescentes e jovens. São pessoas que foram treinadas para isso, né, para fazer essa escuta, esse acolhimento, muito na linha do que faz o CVV, mas o CVV atende adultos e adolescentes, não importa. Essas pessoas foram treinadas para atender adolescentes, né, e aí elas podem, por meio de um chat, fazer, ter esse espaço seguro de escuta de forma anônima, confidencial. Além disso, tem também uma possibilidade de ver depoimentos de outros adolescentes e jovens que passaram por situações difíceis nessa área de saúde mental e dão dicas, assim, entre pares, né, de jovem para jovem, como sair dessa, como ter uma vida familiar mais saudável, mais dialogada, quais foram os caminhos que essas pessoas conseguiram. Então, no podefalar.org.br é um espaço aberto para adolescentes e jovens que a gente faz muita questão de divulgar para que chegue bem longe, assim, seja adolescentes e jovens que vivam na zona rural, na zona urbana, né, se conseguir por meio do WhatsApp ou mesmo do site, consegue acessar esse canal. Maravilha. Eu falei agora há pouco, né, que a pesquisa foi realizada no mundo inteiro, mas generalizei, só reforçando aqui, pessoal, que foram 21 países, tá? Queria que você me falasse o que o relatório trouxe com relação à pandemia, né, a questão da saúde mental, como que a pandemia entrou, né, e esse cenário afetou a saúde mental desse público aí que foi alvo da pesquisa. É interessante a gente falar disso, né, do impacto da pandemia em crianças e adolescentes, porque no início da pandemia a gente sempre falava que a população mais vulnerável era a população idosa, né, mas essas crianças e adolescentes estão vivendo em famílias que tiveram muitas perdas, se isolaram, e claro, isso foi necessário, foi importante, né, fazer o isolamento pelas questões sanitárias, mas isso trouxe consequências também para a saúde mental. Então, são crianças e adolescentes que demoraram muito para voltar para a escola, muitas vezes tiveram uma perda relacionada à educação por não ter essa possibilidade de continuar o acesso ao seu aprendizado via computadores ou tablets, né, com dificuldades de conexão que ainda afeta também muitas famílias no Brasil. Então, foi uma quebra, né, foi uma ruptura na rotina de crianças e adolescentes que iam para a escola, que tinham acesso à socialização, que é tão importante para se desenvolver, né, encontrar outras pessoas. Então, houve uma quebra nessa rotina e com isso a população adolescente, jovem e infantil foi ficando mais triste, mais ansiosa, com medo, irritados, preocupados com o futuro. Teve a questão da renda familiar que acaba também afetando, né, assim, o fato de não ter uma alimentação adequada. Então, foi uma série de rupturas que essas crianças e adolescentes tiveram dentro de casa ou em relação a outros espaços de socialização na escola, que fizeram com que elas se sentissem mais desinteressadas em fazer as coisas, sentissem muito insegurança, uma dificuldade de planejar o futuro, sem saber o que vai acontecer, fora as perdas familiares, né, e de amigos, gente que morreu, tão próxima e elas tiveram que lidar com esses traumas também, né, com esse luto relacionado à pandemia. Então, o que a gente tem que se preparar agora é como lidar com tudo isso, né, encarando de frente, percebendo que a gente pode ter um futuro mais saudável em relação à saúde mental, se a gente se preparar, se a gente tiver políticas públicas adequadas, se tiver educadores e educadoras que falem nas questões de saúde mental, que trazem esse assunto também pra dentro da família, né, pra gente quebrar esse tabu e perceber o que tá acontecendo, criar uma cultura de escuta de crianças, adolescentes e jovens. Às vezes a gente não dá muita bola pro que adolescentes e jovens estão sentindo, como se isso fosse menos importante, mas se há uma dor que afeta essas pessoas, por que não ouvir, por que não acolher? Então, se a gente puder mudar um pouco a nossa cultura, né, falar menos, escutar mais e sem julgamento, né, às vezes a gente não... a escuta, ela não deve necessariamente resultar num aconselhamento, é uma escuta. Quando a pessoa fala das suas dores, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ela já vai conseguindo ali organizar, primeiro dar nome pras coisas que ela tá sentindo, isso é fundamental, e também organizar dentro do seu repertório de possibilidades, que caminhos ela tem pra cuidar dessas questões que estão doendo, né? Então, quem são as pessoas com quem ela pode contar? Estão na família? São amigos? É o namorado? É a namorada? Assim, ela vai organizando, assim, o seu repertório de possibilidades, então essa escuta, ela é fundamental pra que a pessoa consiga achar os próprios caminhos pra lidar com a situação de saúde mental. E claro, se é um transtorno, se é uma questão mais séria, aí sim tem que haver um encaminhamento, claro que é importante sempre fazer essa escuta, mas ter profissionais de saúde também que sejam capazes de fazer um apoio e uma orientação mais técnica, né? Quando há um caso de TDAH, ansiedade, autismo, transtorno bipolar, enfim, outros transtornos, transtornos alimentares, a gente precisa de um apoio profissional, técnico, adequado, pra que essa pessoa consiga também trilhar seu caminho com uma vida adulta. Perfeito. Você falou da escuta, né? A importância da escuta, Gabriela. Esse relatório já traz uma escuta muito importante também, né? Porque eu imagino que os entrevistados foram os próprios jovens, as próprias crianças, ou não? Sim. Foi, exatamente. A gente fez essa pesquisa, junto com o Instituto Gallup, via telefone. Então, a gente ligou mesmo pra, quer dizer, pesquisadores treinados pra isso, fizeram esse contato com adolescentes e jovens justamente pra poder entender, né? O que tá pegando, o que essas pessoas estão sentindo, de que forma que a pandemia impactou na sua saúde mental. E isso também é uma outra recomendação que o relatório traz, da gente sempre fazer as nossas intervenções nas políticas públicas com base em evidências, né? Nos setores de saúde, educação, proteção social. Então, é preciso entender o fenômeno, entender como está afetando a população antes de agir, né? E esse relatório também traz esse alerta pra que a gente siga fazendo pesquisas, siga fazendo a escuta de uma maneira formal e informal, né? As pesquisas, elas trazem pra gente um retrato da situação, né? E nos dão dicas de por onde ir, o que que tá precisando, onde que a gente pode melhorar. Então, essa pesquisa, ela traz alguns dados que indicam a importância de se falar de saúde mental, de organizar políticas públicas, de fazer essa cultura da escuta, mesmo em casa, com a família, na escola, quebrar o silêncio em torno da saúde mental e valorizar também esse apoio entre pares, ou seja, entre adolescentes e jovens. A gente percebe que muitas vezes os adolescentes procuram outros adolescentes quando estão se sentindo tristes. Verdade. Então, a partir do momento que os adolescentes se apropriam desse tema, eles vão também ter mais capacidade de ajudar seus amigos, suas amigas, né? É verdade, Gabriela. Ou seja, é um material robusto, né? Como você falou aí, com evidências muito bem elaborado, que pode servir de base pra que a gente, né? Toda a sociedade, o poder público, as escolas, as famílias, os próprios jovens, crianças, adolescentes, que a gente possa olhar pra isso e refletir isso em ações aí que possam ajudar mesmo nessa situação. Como é que a gente faz pra ter acesso a esse material, Gabriela? O material tá no site do Unicef no Brasil, então é unicef.org.br e no Pode Falar, eu gostaria também de reforçar aqui, né? Quem quiser entrar no podefalar.org.br, adolescentes e jovens vão ter acesso também a outros materiais sobre saúde mental, pra gente criar uma grande rede de cuidados e passar por mais essas consequências da pandemia, de mais fortalecidos como sociedade. É, e a gente ainda tá até entendendo tudo, né, Gabriela? Nós, adultos, né? A gente ainda tá fazendo as nossas, sei lá, nossas conexões e tal, tentando entender. Ainda estamos, né, na pandemia, ainda bem a situação melhor, mas a gente fica imaginando ainda pra os mais jovens, né? É um processo aí pra gente ir juntando nossos caquinhos, né, Gabriela? Eu acho muito legal o Pode Falar. Obrigada por você reforçar. O site é super legal, gente. Tem muitos depoimentos interessantes, o material lá também é muito legal, vale muito a pena acessar. E parabéns, viu, Gabriela, pelo trabalho de vocês, de toda a equipe. E obrigada por compartilhar conosco aqui esse trabalho. A gente que agradece. Estamos sempre à disposição. E seguimos juntas, juntos aí, juntos, pra que a gente consiga ampliar a nossa rede de cuidado a crianças e adolescentes também nessa área de saúde mental. Obrigada pela oportunidade. Um abraço pra todos. Um abraço muito grande. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.